Chama um cantor aqui Que eu conheci agora Mas ele conhece todos os meus amigos Chega aí Cara boa, cara boa Certo ele não acabar agora Senão eu vou perder a minha alma Mas não tem como A gente é do Samba e a gente anda junto Pega o microfone Pega o microfone Pega aí, meu pai Vamos cantar dois Sambinas, vamos Dois Sambinas bem bonito Pega o microfone Pega o microfone Pega o microfone Pega o microfone Você Corre, meu Pega o microfone Pega o microfone Pega o microfone Que eu conheço E você quer ficar Só porque eu fui empada Amei que me afuera e que estou Amei que me sinto Amei que me sinto Amei que me sinto Amei que me sinto Eu vou doceir a clama Eu te convido a me cantar E já vou Já vou te conviver E me sinto Só porque eu não me sinto Só porque eu não me sinto Eu sou mais que isso O meuCan Amei que me afuera e que estou Eu vou doceir Eu sou mais Bechis O meuCan Eu sou mais que isso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL